Você tem a nossa força! Essa luta está tensa entre você e o Feijão. Tem declarações pela internet. A galera está esperando muito desse combate. Aposto até que essa vai ser ou a luta da noite ou o nocaute da noite. Você vem assim também? Se partir de mim, eu posso falar por mim, não posso falar por ele. Mas eu vou para cima dele com tudo. Como sempre eu faço. Vou para definir o combate. Eu não fico enrolando, não. Você chegou a dizer que é amigo dele e negou essa amizade. Por que você acha que ele fez isso? Você já se conhecia antes mesmo? Já, a gente já se conhecia. A gente até saiu juntos. Eu acho que ele está empolgado por estar lutando no UFC. Um monte de câmera. Ele está achando que ele é o ator de Hollywood. Como eu já disse. Vou quebrar a cara dele. A realidade é essa. Eu não estou nem aí com ele. Você acha que a torcida vai prender por algum lado em Fortaleza? Mas você está sentindo a discussão dessa luta? Eu não sei, porque eu não assisto internet. Eu não assisto TV. Eu meio que me isolo e me concentro no meu trabalho. Mas, dependente de torcida ou não. Estou indo lá para fazer meu trabalho. É isso que eu vou fazer. Você não pode dizer muito sobre a estratégia. Você acha que ele vem mesmo para trocação contigo? Ou vai ser arriscado? Ou ele acha que ele tenta botar para baixo? Eu não sei. Depende do nível de hombridade dele. Vamos ver o que ele vem para si. Vamos ver o que ele tem para me oferecer. Eu vou oferecer tudo para ele. Em pé, no chão. Tudo. E você é um cara que divide opiniões. Você é um cara dos caras mais queridos. Dizem que você é marrento. Exatamente por isso. E muitos não gostam muito por você ser marrento. Como é que você recebe isso? Você se importa com isso? Eu vou ser muito sincero. Eu não sou marrento, velho. Eu sou autêntico, entendeu? Eu não fico na frente de uma câmera querendo agradar o público. Eu sou quem eu sou. Se você quer gostar de mim, você gosta. Você não quer, meu irmão? Valeu. Tchau. Só isso, velho. Eu falo a verdade. Eu não tenho rabo preso. Eu não fico lambendo ninguém, entendeu? Para conseguir minhas coisas. Eu faço o meu trabalho. Eu comecei de baixo. Entendeu? Sozinho. E estou na minha caminhada. É simplesmente assim, velho. Não vou ficar lambendo ninguém querendo agradar as pessoas para poder conseguir algo. Eu consigo sozinho de qualquer jeito, velho. Pelo meu caminho. Só isso. É bem simples. Sim. E a equipe lá no Black Zillings está muito forte. Você acha que foi a importância dos treinos lá para essa vitória? Pô, a Black Zillings é minha família, velho. Eu faço tudo por eles e eles fazem tudo por mim, entendeu? Ali é um relacionamento de família mesmo, entendeu? De sangue. E, pô, foi a melhor opção, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter mudado para lá. E eu estou muito feliz. Como eu disse, é família. Eu dou meu sangue para eles e eles dão o sangue deles por mim, entendeu? É isso aí. É bem simples. Você está treinando muito com o Vitor lá. O Vitor estava lutando em dada diferente, né? De repente, não rolou de rolar junto, treinando junto com o Vitor. Não, a gente treina todo mundo junto ali. Ali não tem panelinha, não tem isso, não tem aquilo, entendeu? O time treina junto e se mantém junto. É bem simples, não tem? Entendeu? Que nem o Catéia de Lobo. A gente anda em bando, entendeu? Isso aí. Valeu. E você voltando para terminar aqui, você voltando a lutar no Brasil, cara. Como é que está essa emoção aí? Estou feliz, velho. Porque eu não venho do Brasil desde 2006. E, pô, lutar para o meu povo, entendeu? Para essa torcida, esse calor humano que a gente tem aqui. Porque você não encontra nesse lugar nenhum. Já lutei pelo mundo todo. Você não encontra esse calor humano nosso. Estou feliz, velho. Quero entrar no queijo rápido. Isso aí, cara. Valeu. Valeu, rapaziada. Obrigado aí. Até mais. Ok.